A nossa equipe estava realizando operações na rodovia BR-381, dessa vez no município de Timóteo. Atenções voltadas a ver com suspeitos, visto a incidência criminal na região do Vale do Aço, envolvendo armas de fogo. Foi quando nós deparamos com o veículo Gol estacionado às margens da rodovia, próximo a um posto de combustíveis. Chamou a atenção, nós procedemos à abordagem ao veículo, constatamos que o mesmo estava ocupado por apenas uma pessoa, não sabíamos ainda quem se tratava, foi quando demos ordem para desembarcar e do veículo desembarcou-se uma mulher. Ela apresentou nervosa com a nossa abordagem, questionamos qual o motivo que a mesma estava ali, ela disse que estava aguardando o marido dela, que era motorista de caminhão, caminhoneiro, estaria deslocando em Belo Horizonte. Não assim só com as informações, nós iniciamos uma busca veicular, foi quando visualizamos no interior do veículo uma bolsa de zíper que estava atrás do banco passageiro. Questionamos ela o que trazia naquela bolsa, ela falou que era um objeto que o marido dela teria deixado no veículo. Foi quando nós verificamos no interior da bolsa, localizamos uma arma de fogo, calibre 12, uma espingarda de dois canos. No interior da mesma bolsa estavam ali outros cinco cartuchos recarregados e um cartucho deflagrado. Ela não apresentou qualquer tipo de documentação da arma de fogo, dessa vez ela foi presa em flagrante, arma apreendida, e ao conhecimento ela encerrada na delegacia de Ipatinga. Não tem nenhum registro policial, não conhecemos ela, não tem nenhum vínculo à outra situação. Vida pregressa dela, até que prova o contrário, ela é uma pessoa idônea. Ela informou que sabia que era uma arma de fogo e estava aguardando alguma orientação do marido dela, que estava viajando para Belo Horizonte. Obrigado.